João Gilberto tinha apenas 27 anos quando lançou o disco que viria a ser um dos mais importantes da música brasileira, Chega de Saudade, de 1959. Nos dois anos seguintes, ele lançou outros dois LPs, e com essas três obras, o intérprete baiano radicado no Rio mostrou ao mundo um novo jeito de fazer música. E foi esse jeito que acabou marcando toda uma geração, definindo um estilo que ficaria conhecido como a Bossa Nova. E, claro, influenciou gerações seguintes, como os tropicalistas. Não foi só uma revolução na forma de cantar, mas também de tocar violão. Desde então, a batida de João Gilberto alimenta debates de músicos e acadêmicos. E pra decifrar essa batida, a gente ouviu uma pessoa que passou os últimos 25 anos estudando a obra de João. Eu lembro que quando eu falava que eu tava estudando bimbom, muita gente falava, né, bimbom? Sim, bimbom. Mas a gente já chega lá. Tá, voltando um pouco no tempo aqui. O mundo musical pré-João Gilberto era outro. Antes dele interpretar músicas assim... Morena boca de ouro que me faz sofrer... Outros interpretavam assim... Morena boca de ouro que me faz sofrer... Quer outro exemplo? Outra vez... Bom, e até o próprio João Gilberto era outro no começo dos anos 50. Sim, esse é João Gilberto. Foi a última gravação dele antes de entrar em uma espécie de período sabático. Ele passou um bom tempo fora do rio e se dedicou ao estudo do violão e da harmonia. Foram anos sem gravar até lançar Chega de Saudade. Entre as faixas do disco, uma chamou atenção. Costuma ser apontada como emblemática para entender a nova proposta musical de João Gilberto. Agora sim, Walter, o bimbom. Quem primeiro chamou atenção para o bimbom foi o Tom Jobim. Ele deu uma entrevista para o Zuz ao Homem de Mello, José Eduardo ao Homem de Mello, e chamou atenção justamente para a polirritmia, para o jogo rítmico. O que ele falou foi que existia um jogo ali, o que o João Gilberto fazia, era um jogo entre a voz e o violão, com diferença de semicolcheia. Aí eu não vou entrar muito tecnicamente e tal, mas fica bonito falar nossa... É, Walter, mas a gente vai ter que explicar. A semicolcheia é uma subdivisão rítmica dentro de uma música. Geralmente a música é formada por ciclos de tempos, marcados por uma batida mais forte. É a batida que o pé costuma acompanhar. No samba e na bossa nova, em geral, cada tempo pode ser subdividido em quatro partes. São as semicolcheias. Então vamos ver como o bimbom se encaixa nessa estrutura. Saca só como as posições de bins e bons variam a cada tempo. João fazia isso conscientemente, como se estivesse brincando com o ritmo da música. Agora, isso por si só, não é novidade. Opa, você vai numa roda de samba, o pessoal faz o tempo inteiro. Desde aquele samba, sabe aquela coisa de bater, né? Eu tô batendo aqui, essa clave, daí eu tô... Giló, ô, Giló, tô bem em cima disso. Giló, ô, Giló, mas nada impede que eu faça... Giló, ô, Giló, vem a cá como quiser, ô, Giló. Nada impede que eu vá... Além do jogo rítmico com melodia, João Gilberto trouxe outros elementos do samba pra bossa nova. Pra mim, o que ele fez foi o seguinte. Da bateria da escola de samba, ele ficou com dois elementos. O surdo, no polegar, e os tamborins, nos acordes, né? Os dedos que puxam as cortes. Pra mim, foi isso. Daqueles instrumentos todos, ele ficou com dois. Eu costumo explicar assim, né? Tá lá a escola de samba, você tem o mestre da bateria, tal, a pita na boca, e ele tá fazendo assim. O que ele tá marcando aqui? Tá marcando a métrica, né? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, que é pra ninguém se perder. No samba do João Gilberto, esse um, dois tá no polegar, que também bate o tempo inteiro um, dois, um, dois, um, dois. E aí o tamborim faz esse desenho aqui, né? Tá, 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 tá. Então, junto os dois, dá a base do João Gilberto. O surdo aqui, com a marcação, e o tamborim fazendo esse desenho. Como na tradição do tamborim, o tamborim não faz um desenho só, ele faz variações do desenho. Então, aqui tá a base, né? Aí, agora eu vou antecipar o primeiro. Antecipei. Base. Antecipei. Base. Antecipei. É isso que ele faz na introdução do Chega do Saudade, né? Antecipor. Não antecipor. Antecipor. Não antecipor. Antecipor. Não antecipor. Essa é apenas uma das variações que João usou em suas interpretações. Mas há muitas outras. É nessa sobreposição de jogos rítmicos da melodia que tá a mágica de João Gilberto. Fazer soar simples, algo complexo. Preciso, minimalista, fazendo sua própria leitura sobre a tradição brasileira, João Gilberto criou uma maneira nova de fazer música. Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai. Só danço o samba, só danço o samba, vai. Já dancei o triste até demais Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá 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 Eu só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Só danço o samba, só danço o samba, vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço papá, 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 papá Vai, 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 vai Só danço papá, 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 papá Tchau